O Comitê do Simples Nacional prorrogou o prazo para adesão ao HELP. Você já está preparado, já sabe o que deve fazer? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Com a prorrogação do HELP, da adesão ao HELP do Simples Nacional, você terá mais tempo para planejar a sua adesão. Por que é importante planejar? Eu vou colocar informações aqui e depois você vai falar para mim se faz sentido o que eu estou compartilhando. Primeiro nós temos que saber o seguinte, olha, o HELP do Simples Nacional, ele foi prorrogado a adesão para 31 de maio. Será publicada uma resolução de número 168 pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. A reunião aconteceu no dia 20 de abril e já está praticamente consolidado. Só falta a publicação no diário oficial. Já está estampado, inclusive, no site da Receita Federal, que eu vou projetar aqui na telinha para você entender aqui os detalhes, para saber que a informação e a fonte é segura. Mas a grande questão é que você precisa entender o seguinte, olha, foi prorrogado o prazo para adesão ao HELP do Simples Nacional para 31 de maio. Você também tem o mesmo prazo para regularizar as dívidas, se eventualmente você não aderir ao HELP do Simples Nacional. Além disso, também houve a prorrogação da entrega da Declaração de Imposto de Renda da pessoa jurídica referente ao ano-calendário de 2021. Você poderá entregar a declaração até o dia 31 de junho de 2022. Então fique atento e fale com o seu contador, para que vocês tenham informações aí alinhadas entre o seu entendimento e do contador. Agora eu preciso fazer algumas perguntas para você. Na verdade, são três perguntas que eu já venho fazendo de longa data. Se você não conseguir responder a essas perguntas, eu vou dizer que você não está preparado para aderir ao HELP do Simples Nacional. Você só vai empurrar esse problema com a barriga. É exatamente isso, olha. Fique atento, pois você precisa responder essa pergunta para você. São três perguntas simples e objetivas. Primeira delas é o seguinte, você sabe qual é o real motivo? Qual é a causa que está impossibilitando do seu negócio pagar os impostos do Simples Nacional? Pois se você está procurando o HELP, você acumulou dívida. Se você acumulou dívida, é porque o seu negócio não está conseguindo pagar. Quais são os motivos que estão impedindo da sua empresa pagar os impostos do Simples Nacional? Esta é uma resposta muito importante e que você precisa ter ciência. Vou colocar aqui um pouquinho da nossa experiência nessa nossa jornada empreendedora. Nós nos deparamos com alguns empreendedores que de fato não têm conhecimento do motivo pelo qual ele não consegue pagar os impostos. Muitas vezes ele nem quer tratar desse assunto. Aí eu vou perguntar aqui para tentar estimular e verificar se é o teu caso. Por exemplo, você acha que o seu negócio não consegue pagar os impostos porque você não tem um sistema de precificação, você não tem uma formação de preço adequada e com isso você acaba seguindo o preço da concorrência e esse preço que você pratica ao seguir o preço da concorrência, ele não comporta o pagamento dos tributos, isso é muito comum nas pequenas empresas, não ter um planejamento adequado, não ter uma sistemática de precificação, um custeio adequado e por conta disso acaba praticando o preço da concorrência, mas não consegue pagar os impostos. Esse é um ponto que existe muitos empresários que podem estar nessa situação. Existe outro perfil de empresário que tem o seguinte, ele tem a empresa pobre e ele rico. O que acontece? Ele acaba retirando mais dinheiro do que o seu negócio suporta. Você sabe quanto o seu negócio suporta pagar para você? Essa é uma pergunta muito importante. Se você não sabe essa pergunta, então você deve buscar informações. Se você está contido nessa situação e ter uma empresa pobre e ser um empresário rico, então talvez esteja aí o motivo pelo qual você não está pagando os impostos da sua empresa. O outro motivo é o seguinte, será que você não está investindo o dinheiro dessa sua empresa em outros negócios, em outras atividades que podem estar prejudicando o pagamento dos impostos do Simples Nacional? Por que essas perguntas são importantes? Porque se você está aderindo ao HELP, é porque você quer permanecer no Simples Nacional. E se você quer permanecer no Simples Nacional, é porque essa tributação do Simples Nacional é a mais adequada para você. Se ela é mais adequada, por que você não consegue pagar os impostos? Você precisa responder a esta questão. Fazendo estas questões e tendo essas informações muito detalhadas, e sabendo exatamente qual é a causa que faz com que você não pague os impostos, você pode ir para outra situação. E qual é essa outra situação? É perguntar agora para você, você consegue resolver essa situação? Por exemplo, precificação, sistema de custeio. Você consegue implementar o sistema de custeio para ter uma boa precificação, para incluir os impostos na sua margem de lucro, para que você tenha a margem de lucro, incluindo inclusive os impostos, e poder competir no mercado? Se você responde para isso, ok. Então, você vai resolver esse seu problema, e não terá problema para pagar o HELP do Simples Nacional e também o Simples Nacional. Agora, se o seu problema é sustentar as suas necessidades pessoais, além do que o seu negócio comporta, eu te pergunto, você tem outra fonte de renda, ou você pode adequar o seu orçamento para que não tire esse dinheiro, que não é possível a sua empresa sustentar? Esta é uma pergunta que você deve responder. Se você respondeu sim, ok. Se respondeu não, já fique preocupado. Agora, tem outra coisa. Se você está tirando dinheiro do seu negócio para investir em outro, você tem outras fontes de investimentos que não seja desta empresa, para não prejudicar o seu fluxo financeiro? Então, responda essa questão. Aí, uma outra questão que você também precisa responder é o seguinte, que a terceira, você precisa dizer o seguinte, olha, você tem controles financeiros adequados? Os seus controles financeiros são confiáveis? Você tem uma projeção de caixa a curto, médio, longo e longuíssimo prazo? Como, por exemplo, você tem uma previsão do que pode acontecer daqui, há 15 anos é um tempo considerável. O Help do Simples Nacional possibilita você pagar todos os seus tributos em até 15 anos e 8 meses. Mas daqui até lá, o que pode acontecer? Será que esses impostos serão viáveis para você continuar pagando? Você terá real condição de cumprir os seus compromissos? Quando você opta pelo Help do Simples Nacional, você não pode atrasar três parcelas consecutivas ou seis alternadas do parcelamento, além de pagar o imposto que o seu contador envia mensalmente, em dia, não pode atrasar. E tem que pagar também o FGTS. Então você precisa realmente ter bons controles financeiros e precisa responder a todas essas questões. Pois se você não responder, sabe o que vai acontecer? Você só vai demorar mais um pouquinho, mas novamente você terá um problema. Pois o Help do Simples Nacional, ao você assumir o compromisso do Help, você assume essas obrigações. E não cumprindo, você será excluído. E sendo excluído, todos os seus débitos serão executados. Você vai sair do Simples Nacional e terá um problema maior ainda para resolver. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. Se você acha que esta informação pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.